Minha mãe estava com a glicose, que não baixava de 130, só aumentava. Minha mãe se tratando com geriatra, ela tomava, no início, o médico pediu para controlar só com a alimentação. Então, a gente colocou a alimentação dela todinha e, mesmo assim, não baixou. Aí foi o que ele fez. Na próxima consulta, ele colocou o civastantina, porque o colesterol dela estava alterado, e a metformina. Minha mãe começou a tomar e eu fui buscar ela para uma consulta e minha mãe estava muito lenta. E eu já tinha pesquisado sobre o civastantina e sei que ele dava demência, Alzheimer. Aí eu disse a ela, não vai chegar cinco anos, mãe, a senhora não vai lembrar do seu nome, não vai lembrar quem sou eu. A senhora não vai conseguir levantar da cama, a senhora vai esquecer de tudo. É isso que a senhora quer, ela fez. Parei agora. Você acredita, Daniel, uma semana que minha mãe estava aqui, minha mãe estava praticamente lúcida, eu comecei a dar a ela bastante subdetox, bastante água, o cheque do gigilinho já estava dando. Mas uma coisa que eu te pergunto, assim, você tem uma mãe de mais de 80 anos, aí você vai lá e tira o medicamento do controle do colesterol dela. Qual foi a alternativa que você aplicou e funcionou para controlar o colesterol dela? Como é que foi isso? Olha, eu já tinha visto um vídeo sobre folha de mamão, que baixa a glicemia, colesterol, depois o picão preto. E aí fui dando. Chá de folha de manga, chá de folha de mamão. Nas suas pesquisas, descobrindo a berinjela. Foi baixando no colesterol. Melhorava, né? A glicemia também melhorou? Bom, isso aí foi baixando. Dentro de 15 dias ela estava praticamente lúcida. Dentro de 12 dias a glicemia dela baixou de 130 para 112. Quando ela voltou para a métrica, que estava mais ou menos um mês, mais ou menos, que ela estava tomando, a glicemia dela estava 96. Eu vou adicionar mais algum chá. Aí foi quando você ensinou sobre a casca da manga. Eu fiz a tintura, comecei a dar para ela. Perfeito. Além do chá que ela já estava tomando, mas baixou mais ainda. Está normal hoje em dia. Aí com você depois tu fez um vídeo sobre a casca da jaqueira. Lembra? Está aqui, ó. Isso é jaca? Põe na sua frente. Isso aí. Isso aqui é a casca já raladinha, tudinha, cofixo, tudinho. Agora olha aqui a maravilha. As poções mágicas da Rosilene. Ó, está vendo? A casca da jaqueta, dentro de casa da jaqueta. Olha, quando ela começou a tomar isso aqui, até ela tomar os outros, ela foi para o médico em 15 dias. A médica se surpreendeu. As taxas dela, para você ter uma ideia, está tudo, né? Colesterol, gliceril, plaqueta, tudo que é de taxa. A médica olhou os exames dela e disse assim, dona Maria, seus exames estão melhores do que o meu, você está melhor do que eu. A médica fez um teste de equilíbrio com ela, equilíbrio e de lucidez. A lucidez, ela foi perfeita, acima da média. Quando o médico chegou, o professor que falou para ela, ele ficou assim, como foi isso? Você está muito bem, dona Maria. Você está de parabéns. Você que viu sua mãe quase no estado de demência, sem conseguir, sabe, raciocinar direito e tudo mais, viu que ela estava tomando medicamentos que não estavam resolvendo o problema dela, ou seja, o colesterol continuava descontrolado, a glicemia continuava descontrolada e ela, com os efeitos colaterais disso tudo. E hoje, a sua mãe perfeita, lúcida e com todos os padrões controlados, foi você que fez isso. Aí eu te pergunto, como é que você se sente olhando para a sua mãe, sabendo que o que ela é, é resultado das suas escolhas? Olha, Daniel, eu sinto um orgulho tremendo. É uma felicidade que não tem palavra. Nesse dia que eu saí da média, eu saí assim, ó, saltitando de alegria. Mas tem, ó, aqui tem N escoito, ó, tudo isso aqui, ó. Vou abrir um pouco mais aqui a câmera para a gente poder ver. Ver se você vê. Tô vendo, ó, estou vendo, estou vendo. Tem várias coisas aí, hein? Você tem a sua farmácia aí. Eu tenho aqui, ó, a casca, entre casca da mango, entre casca da jaqueira, folha de... Isso aqui, ó, de arruda, folha de arruda. Ótimo analgésico. Tem aí no restinho a baleeira, a tintura ainda, que é a relíquia para os meus ossos. Tem aqui para asma ainda, que está um pouquinho de nada. Então, são todas as minhas tinturas que eu tenho aqui. Eu tenho essa também para ansiedade, insônia, camomila, alíquina e colônia. Tem outra aqui, deixa eu ver. Boldo do Chile, camomila, alicrim, que é para mim essa dente raqueca, dor de cabeça e ansiedade também. Como você vê o seu futuro daqui para frente com as plantas medicinais? Dos desafios de saúde na sua casa, na sua família? O que vem por aí, agora que você é autora da sua própria saúde? O meu propósito é fazer o APS, me aprofundar, né? Depois eu pretendo, eu tenho que fazer o terapeuta para eu tratar a minha família.